Vamos falar do Palmeiras, porque o jogo contra o Penharol de quarta-feira ainda está repercutindo muito, toda aquela confusão, aquela briga, e é o seguinte, relatórios do árbitro e do delegado da partida falam sobre a violência no campo, na arquibancada e no túnel dos vestiários. Os clubes ainda não receberam nenhuma punição, mas os jogadores sim. Um deles é o Felipe Melo. O Felipe Melo foi suspenso provisoriamente por três partidas, por causa daquela agressão, aquele soco que ele acertou. Olha aí a imagem. No Mier, jogador do Penharol, então, está suspenso preventivamente por três jogos e ainda vai ser julgado pelo Comitê Disciplinar da Comebol. Além do Felipe Melo, três jogadores do Penharol receberam a mesma punição. Um deles é o Mier, esse que o Felipe Melo acertou o soco, além dele, o Nandes e o Hernandes.